Música 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 Ora boas pessoal mais um videozinho de Far Cry Primal a nossa grande grande série já há uns tempos que a nossa grande série de Far Cry não aparecia mas é como eu vos disse no vlog pessoal vou trazendo Far Cry Far Cry pronto já há muitos vídeos no Youtube sobre Far Cry vou trazendo só um, dois por semana mais ou menos no princípio deve ser só um por semana mas vamos acabar a série pessoal vamos com a série aqui ao fim bom pessoal vou deixar aqui de Parla à Pied de Parla à Pied e vamos mais aí passar ao nosso episódio pessoal até já Ptir Bucada Takar Shwad Winjar Halajar Atakar War bit ipasti Arch Arch Sibalti Y gwar Ma U U U W Já está pessoal, já cá estou, já não me lembro sinceramente o que é que já tínhamos para fazer, temos que ir ver, não sei se temos que ir ao Leia, ver as missões, ainda não sei, tenho que ir ver isso, despasta-te lá a loading, mas eu quero é jogar, estar aqui ao pé da barra, vamos lá que acelera a fogueira, vamos agora aqui ao mapa, o que é que é para fazer, aparentemente, ah não, está aqui um, então vamos fazer uma virgem rápida para aqui, vamos ver o que é que ele quer, é por aqui, olha bicho, olha cá bicho, já tinha saudades de tu és bicho, bora lá, 200 pés, coisinha rápida, uns lobos, está aqui uns lobinhos, ah falhei, vamos lá, bora, bicho de coisas, olha eles vão ali, já está ali um novo raro, daqueles dos brancos, acho que precisava daquilo, vamos ver, fica para cá para cima, eu estou imperdível, vamos lá, vamos lá, está só a falhar, já está, vamos lá, 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 Não quero cair essa semi. Não boi, não gosto. Ai, não consigo acertar assim. Falta um. Ai, tinhas de cair meu fooge. Ai não. Vamos lá ver as flechas. Vou construir aqui umas. Está tudo. Ai, falta aqui um. Vai caçal. É onde? Não me digas que tenho que dar a volta. Sério? Sério? Oi. Falhei. Ah não. Sortei. Isto está cheio de ação hoje pessoal. Ai é tantos. Ai. Diz queiro que não estás lá daqueles que tu está capigrando. Tu está capigrando os maus. Não estou tramado. T engraçado em leurs marcones. Mas não estou. Tem. T MSD. Dá umas brincas ó que deve estar a passar do suporte Vamos lá curar aqui o nosso tigano Agora estás a atacar o meu bichinho ó Procura meu O único que é mover o corpo é que quer procurar Onde é este? Tu está aonde? Tu está aqui Pronto já está O pato está-me perdido E agora não temos mais neta para fazer Vamos já para a nossa vila Então quando vais porquê? Estou aonde a dar um bug Peço desculpa pessoal Estou a ficar um bocado constipado De vez em quando dá-me uma tossinha Legitosa Para ti também não sei o que disseste mas pronto O que é que se passa aqui? E que passa por aqui? E que passa por aqui? Ah! Queres que te faça uma cabaninha? Se aqui farás tem mais fácil Calou! Ah! Tenho! Não tenho é bom! Devo dar uma cabaninha para ti também parece Não sei o que é que merece mas pronto Não sei porque é que merece mas pronto Ainda por cima traz um dos Vossos estátulos de jogo aqui que era assim Pronto já tem Já tenho cabaninha Já estou contente Ah! Ainda temos Dá para evoluir Conecaímica Conecaí Váace Aparece Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Neste pedra. Neste pedra. Faça um. Adonha. Essa é a minha vida. Basta não se preocupar. É isso aí! Quem é que eu entendo? Quem é que eu entendo? Quem é que eu entendo? Então se preocupa. Quem é que eu entendo? Amadei. Parti Hinacha. Tu has que aguantar. Burra. Ah fixe. Já cá temos a cena das esferas pessoal. Agora temos o urso. Lobo. Tigre. E mamute. Não sei qual é que é que eu ia fazer primeiro pessoal. Se calhar vou para o mamute. Ora então tenho que ir para aqui. Vamos para o mamute primeiro pessoal. Estou curioso para saber como é que é o mamute. E em seguida vou fazer o lobo. Não sei se vai ser ainda neste episódio que vou fazer o lobo. Ora. Mamute é por aqui. Ele está aqui preso. Não quero que estas coisas. Isto também dá para cortar o lobo. Isto também dá para cortar o lobo. Oh bicho. E ao cartaz bicho. Vamos lá. Vamos lá caçar um mamutezinho. Ui. Não sei pegar uns saltos muito agregados. Mil e tal pesca. Ui. Isto é capaz de durar um bocadinho pessoal. Hum. Não sei se depois vou cortar esta parte. De ir até lá. Senão pessoal. Depende do tempo que demora. Depende muito disso. Dá para passar por aqui. Deixa de seguro. Deixa de seguro. Deixa de seguro. Ui. Espera aí deixa de seguro. E até aqui mais gajos. É. 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 Vamos lá. Vamos lá bicho. Já não temos coisas para fazer. Por aqui dá para ir ou não. Aqui se calhar sobe. Ai. Ai. Subiu boa. Ai tantos mamutes. Não. Eu não fiz nada. Larga-me. Mas não estou atrás de nada. Já parece que eles esqueceram o que é que eu vou fazer. Ah. Não me largam. Ah. Deixa-me fazer fora daqui. Ai. Larguem. Agora até que eu persegui um tigre ou caraças. Ai. Não dá para subir aqui. Ai. Eu ainda fui atrás de mim. Mas eu não fiz nada. Larguem. Tipo. Eu não fiz nada. Olha sério. Não me deslarguem. Não me saem. Não dá para subir aqui. Ah dá. Dá 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 dá. Já não estamos assim muito longe. Afinal eu não vou cortar esta parte. Que isto até foi rápido. De cá chegaram. E tivemos um bocadinho de adrenalina pelo meio. Olha por ali. Já andam aqui as oligas de volta de mim. Mas agora não dá sossego. Há mais coisas aqui de volta de mim. Não dá sossego meu. Esta cena é o mundo. Se calhar tenho que ir a pé. Vamos ver no mapa onde é que isto é. É. Ai eu tenho que vir por aqui. Põe. Sério. Tenho que ir a voltar isto tudo. Ah é sério. Pessoal meu. Pessoal meu. Quero dar um GPS aqui para o meu bicho. Porque o bicho perde-se muito. Pessoal meu. Pessoal meu. Estou aqui cara. Se tinhas logo morrer meu. Então não dá vá. Com. Depois vem ter comigo que é para comer mais. Eu sei que agora é por aqui. Tinha aqui uma argela. E uma padrinha. E o meu bicho. Agora ficou lá para trás. Agora não quer ver. Olha uma fogueira. Vou só ver aqui a fogueira. Onde é que está a fogueira? Não tem fogueira. Ok. Tranquilo. Já tá. Também aqui nós. Tchê. Que coisa tão fácil. Já tu fica se calhar sem flash. Não sei. Nem aqui. Ainda tem. Não é que se calhar um pouco de madeira. Se não. Os poxicos sem flash. Lá com o mamute. Não pode ser pessoal. Agora. Já estamos perto. Já é tranquilo. Tchê. 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 Só naquela. Só assim. Não. Não é por aqui. Por ali. Por ali. Por ali. Por ali. Por ali. Cenas. Cenas assim. Vivas. Descobri-me uma vez por acaso. Vi aquela cena azul. Quise lá ver assim. Armada em curioso. Para perceber. Armada em curioso. E depois. Encontrei um objeto assim. Toma. Area. URUSI, SISHAYO, NASADARHA Wow! Canta bicho! É onde? Eu não sei onde é que é É ali SIT Asta, pode ser mais ou não? Vamos Vai, desce aí Agora supostamente fosse por aqui pois O grande das patas meu fogo Também que ela é grande a bicho não é mas Não, vamos lá embora Mas afinal foi por onde? Foi por aqui? Não, veio para aqui Ah, está aqui as pegadas Só gostei de encontrar as pegadas dele Aproveita e ainda faço aqui um eventozinho do Angel Pronto, já posso desembarrar Pronto, já está Caquetas de mamuta Tenho que passar já aqui para as flechas Se não não me safo Para as flechas Esqueçam não pessoal A lança Está aqui, está aqui, está aqui Está aqui, está aqui Aquela cena está-me dando O que é isto? O que é isto? Ah estas armadilhas? Ah que fixe Eu vou já preparar esta cena Montar Merabéns, o que eu queria fazer não é mas Eu vou já preparar estas armadilhas Tenho madeiras Tenho madeira, tenho Só preciso de 3 Montar aqui mais uma ou duas Isto pode-me dar jeito Montar esta e aquela Top, top, top Olha que fixe Não sei se aquilo me dá mesmo Não sei se não Melhor prevenir Esta também Mais ou não Tem que ver onde é que andam as sonhas dele Oi? Isto é o rastro dele E é cá agora Ai 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 A armadilha Como estava a ver a armadilha Não tenho madeira Tem que mandar uma tigre atacar Não tenho madeira As minhas flechas Vou passar para este Vai 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 anda cá Resisti também Agora vou te choar que eu resisti Não Larguem-me para fogo Coisas chatas mano Anda cá Isso vamos decorar Vai Estou a gastar madeira à toa Vai deixa o pichinho Vai bora bora Vai bora 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 Preciso de encontrá-lo Vou usar folhas vermelhas Uma muto aqui Ai cabeça Uma muto Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar vamos foar e apanhar Vai 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 Eu também levo tudo à frente Vou fazer mais flechas Ai já não tenho muita madeira Ai ainda por cima falho Ai Tem que apanhar madeira Tem que apanhar madeira Aqui tem boa alça e cenas assim Para de não moer o meu fogo Acho que eu tenho que apanhar o meu bicho Onde é que está a madera? Está aqui Apanha Vai Vai Tem que pôr mais umas flechas E onde ele vai? Cemitério de mam Ah mamave Já ia dizer mamutos Parece mais um cemitério de mamutos Ai já vem ai Já vem ai Já vem ai Ai pensei que era ele E não tenho madeira Esta cena canta cenário Não 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 Nonononononon Consegui Matar Consegui vai quanto é que vem? vai que me mata os tutos vai Anakan então vocês brincam aqui vamos as folar o bicho liberte os anjos onde é que estão os anjos para me libertar? oi eu já ia ter com vocês esse é o moninho fora do meu chatear anda cá estás parvo aqui eu também estás parvo aqui acho que já está está aqui as armadilhas abertas para fazer mas acho que eu não preciso não sei que eu tenho madeira já eu tenho madeira bom pessoal foi este o nosso episódio mais um episódio este aqui foi um bocadinho maior do que era para ser só para ter uns 20 minutos já vai com 30 depois eu vejo se corta algumas partes ou não pessoal espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar um mega like adicionar os favoritos adicionar os favoritos compradinho para os seus amigos comentário adicionar os favoritos um mega like para apoiar a série vamos lá pessoal com Far Crying Primal uma série mais épica vamos lá pessoal comentário adicionar os favoritos é tudo e fui e 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